façam o tal do triple C curta, comenta e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante aí a gente vê a chamada do Estadão governo Lula critica a ditadura de Maduro por impedir a inscrição de opositora em eleição, Corina Iores foi indicada pela líder da oposição, Maria Corina Machado, que foi impedida de disputar e a substituta também não conseguiu registrar a chapa, ah então o governo Lula condenou a Venezuela agora o Lula vai virar opositor do Maduro, não claro que não né, isso é pra inglês ver o Ministério das Relações Exteriores, aquele que fez uma leve crítica, com base nas informações disponíveis observa que a candidata indicada pela plataforma unitária, força política de oposição, sobre a qual não pairavam decisões judiciais ou seja, faltou disfarçar melhor, faltou combinar com o judiciário que é do próprio Maduro foi impedida de registrar-se fica a dica né, pô se vocês ao menos fizessem como a gente faz no Brasil com o TSS o impedimento não foi objeto de qualquer explicação isso é o que o Estadão está chamando de crítica do governo Lula mas o comunicado pra lá de ameno não pediu nenhum tipo de sanção contra a Venezuela, pelo contrário a nota ressalta que o Planalto é contra a retomada de sanções porque afinal de contas o império estadunidense é que é do mal e a Venezuela cometeu um deslize mas é uma democracia ainda que relativa falta só o TSE protegendo melhor a a democracia venezuelana como faz no Brasil impedindo a direita de disputar mas tudo de forma legal é uma piada né Estadão para Lula criticou Maduro o governo Lula criticou a Venezuela para é que parece crítica do Amoedo olha lá tá vendo eu fico lembrando que essa gente existe eles não tem engajamento eles tem menos engajamento mas a gente traz aqui porque ilustra bem não há mais como Lula tolerar o autoritarismo de Maduro novamente o regime ditatorial conduzido por ele deixa claro que não há compromisso com a volta da democracia mas Amoedo você não sabia disso quando fez o L? não sabia mas o Bolsonaro o Bolsonaro eu tenho pesadelos com o Bolsonaro ele é horrível eu detestava as saidinhas dele ele acabou com a minha chance na política vai plantar batata vai Amoedo antes que eu me esqueça vai continuar votando no Lula o resto da vida no PT que é o que te resta bom por falar em Maduro vamos entrar no assunto principal do dia recordar é viver isso é recente tá mas eu vou trazer coisas do passado seis dirigentes opositores do regime de Maduro estão neste momento refugiados na embaixada argentina em Caracas por quê? porque é uma ditadura que persegue seus opositores quando você vive num país onde não há mais o império da lei e sim o império do arbítrio de homens que tem lado que são parciais partidários e usam a instrumentalização do Estado pra perseguir os opositores pra poder gritar nós derrotamos Bolsonaro às vezes só resta uma saída asilo numa embaixada então nesse momento tem seis seis na embaixada da Argentina em Caracas com receio óbvio da ditadura companheira e vamos pro Brasil vamos pro Brasil até o comunista Aldo Rebeno reconhece Bolsonaro é vítima de perseguição e governo Lula tem mais erros do que acertos está no Globo o comunista admitindo que Bolsonaro é perseguido mas os petistas vão ter que bater nessa tecla Bolsonaro é fugitivo confesso diz ministro de Lula depois dos vídeos obtidos sabe-se lá como pelo New York Times nem o esquerdista Jack Nickers responsável pela reportagem pelo furo de reportagem do New York Times nem ele consegue admitir uma coisa dessas é pura especulação e lá são inferência vejam e nesse contexto então Jack faz sentido a hipótese de que Bolsonaro estaria pedindo asilo na hipótese de ser preso então o que eu posso dizer que eu não tenho provas disso a gente publicou gravações que mostraram que o ex-presidente dormiu na embaixada por duas noites e isso aconteceu quatro dias da PF confiscou a passaporte dele não, certo não há provas disso a gente está tecendo um raciocínio político aqui de análise porque a imprensa toda é petista anti-bolsonarista histérica e claro o troféu de ouro vai e a Globo News qual é o papelão da Globo News na história toda vejam a notícia do New York Times veio Leilani quem primeiro me repercute é um procurador da república e ele diz isso é motivo para prisão preventiva ele está violando a ordem do Supremo e pode ser encaixado inclusive como obstrução de justiça porque ele se coloca fora do alcance do judiciário fora do alcance das autoridades nacionais Bolsonaro seria isso ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se auto impor ali por dois dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado uma manifestação na avenida paulista é disso que se trata e precisa ficar claro para as pessoas porque senão parece que nossa imagina não não é dado a ninguém o direito de descumprir a ordem judicial se você quiser discordar o próprio Bolsonaro falou é algum crime dormir na embaixada a questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro ao alcance da justiça a mulher vermelha até no cabelo qual era a decisão judicial que tem que ser cumprida porque estamos no império da lei qual é a decisão judicial que dizia Bolsonaro não pode dormir numa embaixada não pode ir a uma embaixada já que é sair do país segundo a turma da Globo News qual é a decisão que foi descumprida Dani fofinha tão fofinha e claro não podia faltar ela a assessora número um de imprensa do PT na mesma Globo News o seguinte o lugar pela convenção de Viena o local onde está uma embaixada é território estrangeiro é por isso que tem essa inviolabilidade então ali é território húngaro então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país aquilo é uma forma de sair do país essa é uma questão outra questão é que é natural que a embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada dê asilo asilo é um direito internacional se ele foi lá pedindo alguma coisa pediu para permanecer ali negar é que é ruim dentro até dessas convenções da ideia de que asilo é um direito que todos têm mas ele não está sendo perseguido portanto não é um perseguido político é uma pessoa que tem que prestar contas à justiça isso é uma outra discussão a pessoa que recebe o embaixador húngaro ele não tem que discutir as motivações essa é uma questão importante outra é que ele foi ficou um pouco e desistiu e saiu mas aquilo é realmente um pedido de abrigo naquela embaixada então ele tem 48 horas para explicar e tomara que ele não ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros porque explicar que ah eu gosto de passear em embaixadas ficar lá uns dias hospedados porque para falar com outro país você não precisa de falar com nenhum outro governante indo para a própria embaixada e se hospedando travesseiro pizza entendeu não existe então é assim é o que o a defesa de Bolsonaro tem que fazer é ser mais mais transparente e não ser não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido e isso ofende a nossa inteligência é quase um deboche né ai meu Deus a Miriam Leitão dizendo que alguém pode ofender a inteligência dela que é nula olha meus amigos se vocês nunca saíram do Brasil nunca vieram por exemplo aos Estados Unidos mas já entraram no consulado na embaixada americana para pegar um visto ou tentar conseguir um visto vocês agora podem se vangloriar disso eu já visitei os Estados Unidos sim quando eu entrei na embaixada americana e elas sabem exatamente o que o Bolsonaro foi fazer desistiu de fazer é o crime da futurologia né e esse é o grande problema esse é o grande problema nós estamos lidando aqui com o Minority Report eu mesmo já fiz essa analogia e é o tema da coluna do Luciano Trigo na Gazeta hoje o pré-crime com a imagem do Tom Cruise no Minority Report que tinha lá a força policial para prender com base nas previsões dos oráculos aqueles que iam cometer o crime então a Miriam Leitão e toda a patota da Globo News concordam que o Bolsonaro não está sendo perseguido político e que ele iria desrespeitar uma ordem que não aconteceu ele não estava proibido de entrar em embaixada alguma e por isso ele precisa ser preso porque ele ia dar um golpe que ele não deu e por isso ele ia ser preso e ele ia buscar asilo que ele não pediu que ele saiu da embaixada assim como ele entrou ele saiu voluntariamente mas ele desistiu ou não foi dado o asilo tudo no campo da hipótese da especulação é a futurologia do sistema vai lá inscreva-se se possível torne-se um apoiador é baratinho gente no meu caso se você fizer um pacote anual dá um lanche de McDonald's por mês 6 dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho então peço que se torne um apoiador do Locos inscreva-se a inscrição é gratuita já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português façam o tal do triple C curta comenta e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante